Olá, bem-vindo à Vida com Planejamento, eu me chamo Nina e no vídeo de hoje eu venho compartilhar com vocês o check-in de gastos do mês de dezembro. Então, vamos. Eu começo aqui, esse é o meu fichário financeiro, vou começar tirando aqui essas coisinhas, venho aqui no mês de dezembro, esse daqui é o meu rascunho, né, onde eu marco diariamente tudo que eu gasto, e aqui é a minha colinha também, que agora eu vou usar aqui com vocês no check-in. Esse foi o nosso cash stuff. E antes de começar, eu queria conversar um pouquinho com vocês, eu precisei utilizar dinheiro da minha reserva de emergência, porque a gente teve uma emergência. O meu filho, na última semana do mês de dezembro, ele ficou com uma inflamação na garganta bem séria, e ele ficou dois dias sem comer nada, e nada mesmo. Sabe, foi bem desesperador. E aí, ele precisou de antibiótico, e quem é mãe sabe que antibiótico é bem caro. A gente pagou aproximadamente ali 140 reais pra 10 dias. A gente teve que comprar um própolis também pra gargantinha dele. A gente teve que comprar um outro xarope também, um remédio pra imunidade, pra ajudar o organismo dele a combater essa infecção. E a gente também teve que fazer um exame de emergência. Como foi um horário depois das 5, o nosso convênio tava fechado, né? E como o meu convênio, assim, é aquele bem básico do básico, a gente precisa de autorização pra tudo. Então, tava fechado, né? Tipo, a secretaria deles tava fechado, e a gente precisava fazer de emergência, né? Porque a médica dependia daquele exame pra dar outros remédios, ou seguir ou não com aquele tratamento. Então, a gente precisava ser rápido. Então, a gente foi fazer particular. Foi bem difícil, e a gente precisou usar esse dinheiro da reserva de emergência. Então, pra que vocês também não achem que aqui, ah, a Nina é perfeita, os planejamentos dela, ela sempre fica dentro. Não, gente. Aqui no off, a vida também é difícil, tá? O bicho também pega aqui, e a gente muitas vezes não tem pra onde correr. Que foi o nosso caso desse mês. Eu não tinha como tirar aqui, que foi o dinheiro que a gente pegou da reserva, né? 485 reais. Que foi o dinheiro que a gente pegou da nossa reserva de emergência. Então, não tinha como eu tirar do meu planejamento. Porque, primeiro, eu já tinha gastado basicamente tudo. Porque era na última semana do mês. Então, assim, vocês sabem, né, gente? Na última semana do mês, a gente não tem dinheiro mais pra nada. E foi o que acontece comigo, obviamente. Eu não tinha mais dinheiro, não tinha como economizar de outras categorias pra tentar minimizar. Então, eu optei por pegar da minha reserva de emergência, tá? Eu sei, é frustrante, porque eu coloco aproximadamente 50 reais por mês. E, assim, nenhuma emergência vai 485. Então, assim, é frustrante, mas, assim, é aquele sentimento de paz, sabe? Aquela segurança. Porque, imagina se a gente não tivesse esse dinheiro, sabe? Então, antes da gente olhar pro lado negativo, que a gente tá retirando dinheiro, a gente tem que olhar pro lado positivo. Que, ainda bem que a gente tem esse dinheiro. Ainda bem que a gente pode utilizar na emergência. Ainda mais de saúde, como foi o nosso caso. Ainda mais do nosso filho. Então, a gente faz sem nem pensar, né? Essa bem é a situação. A gente só pega, agradece a Deus pelo exame ter dado bom, por a gente ter esse dinheiro e por hoje ele tá bem. E agora é tentar economizar nos próximos, pra juntar esse dinheiro novamente e ser usado. Espero que não na questão de saúde, mas em outras questões, tá bom? Então, eu tô aqui só pra, só quis compartilhar mesmo com vocês, pra vocês não acharem que aqui é tudo perfeito, que aqui dá tudo certo. Porque aqui é igual aí. E aí é igual aqui, às vezes dá certo, às vezes não dá. Às vezes a gente usa da reserva, às vezes a gente não tem toda a reserva. E aí a gente vai indo, tá, gente? Então, só quis compartilhar mesmo pra mostrar a realidade pra vocês, tá bom? Antes eu quero falar mais uma coisa pra vocês. Eu sei, gente, eu tô falando muito, mas calma, paciência comigo. Vamos lá. Eu contei aqui pra vocês que eu recebi a lista de material da minha filha, né? No material escolar, fiquei apavorada e tudo mais. Vocês sabem que aqui no check-in de gastos eu tento economizar o máximo do meu cash stuffing pra sobrar um valor. E esse valor eu utilizar pra gastar com minha família, num passeio, numa viagem, em algo assim do tipo. Dessa vez vai ser diferente, tá? Vocês verão que aqui em material escolar eu gastei muito mais. Aproximadamente três vezes mais. Por quê? Porque pra mim não faz sentido eu guardar um dinheiro pra aproveitar com a minha família e ficar ansiosa porque eu não vou ter dinheiro pra comprar o material escolar da minha filha. Então, pra mim não faz sentido, né? Então, eu optei aqui por gastar. Eu fui controlando durante o mês, estimando a meta máxima de gastos. Diminui, tentei diminuir o máximo possível de tudo. E aí, fazer um dinheiro economizado, eu gastei no material escolar da minha filha, tá? Então, vocês verão que aqui em material escolar esse valor vai estar bem acima da meta de gastos, tá bom? Mas foi proposital, foi pensado, foi um gasto muito bem pensado, em conjunto com as outras metas. Então, vamos lá. Aqui, começando por alimentação do mês, a gente tinha estimado gastar dois mil reais. Lembrando que pra quem é novo, pra quem acabou de chegar, essa aqui é uma meta pra uma família grande de cinco pessoas pra gastar com alimentação durante o período de um mês, tá bom? E aqui, então, dos dois mil reais, a gente gastou mil novecentos e setenta e nove e cinquenta e cinco. E aqui, a alimentação de Natal, a gente tinha estimado gastar cento e cinquenta reais. Aqui seria uma sobremesa, um churrasco, algo assim que a gente iria fazer diferente no Natal. Aqui, eu contei até no último vídeo, né, de comprinhas com vocês. E eu gastei cento e quinze reais, que eu comprei uma sobremesa pra levar na minha sogra, tá? Então, vamos ver aqui. Então, são dois mil menos mil novecentos e setenta e nove e cinquenta e cinco. Então, aqui sobrou vinte reais e quarenta e cinco. E no de baixo sobrou vinte e quarenta e cinco. Então, aqui em alimentação, a gente tem que ter cinquenta e cinco e quarenta e cinco. Um, dois, três, quatro, cinco e cinquenta e cinco. Continuando o transporte, né, que a gente gasta aqui com gasolina pra se locomover. Como eu já disse em vários vídeos, a gente mora numa cidade afastada e a gente precisa do carro pra fazer tudo. Então, por isso a gente tem um gasto tão grande com gasolina, tá bom? A gente tinha estimado gastar mil reais e a gente gastou novecentos e noventa e nove e cinquenta e seis. Ali a gente ficou na trave. Menos mil reais. Ficou positivo, hein, quarenta e quatro centavos. Como eu não trabalho com moedas aqui no meu planner, não vai ter nada. Lazer. Aqui a gente estima gastar quatrocentos reais também pra toda a nossa família. Tá pra cinco pessoas, então acho que é um valor bem razoável. Então, a gente tinha estimado gastar quatrocentos reais e a gente gastou trezentos e oitenta e três e oitenta e seis. Ah, deixa eu calcular aqui com o de cima. Então, a gente, quarenta e quatro mais cinco, cinco, quatro, nove. Então, aqui a gente ficou positivo em cinquenta e cinco e oitenta e nove. Então, aqui a gente tinha estimado gastar quatrocentos e a gente gastou três, oito, três e oitenta e seis. Então, aqui a gente ficou positivo em dezesseis reais e quatorze centavos. Mais cinquenta e cinco e oitenta e nove, a gente ficou positivo em setenta e dois e zero e três. Então, aqui em lazer, é pra gente ter dezesseis reais. Dezesseis reais. Dez, doze, quatorze e dezesseis. Vou separar aqui o valor pra ficar bonitinho. Em imprevistos, a gente sempre separa duzentos reais, que é pra ali meio a nossa reserva de emergência do mês, né? Claro, quando é possível. Nesse caso, não foi. A gente também já tinha gasto dela praticamente toda, então não adiantou muito pra essa questão. Por isso, a gente precisou retirar mesmo da reserva de emergência, tá? Mas aqui em imprevistos, a gente colocou duzentos reais e aqui a gente gastou com o reconhecimento de firma do contrato da nova escola da minha filha, né? Não era um gasto previsto, então entrou aqui no imprevistos. A gente teve que comprar um cinto pro meu esposo, que o dele quebrou. E eu tive que comprar algumas vezes marmita no trabalho, porque eu tive que levar meu filho algumas vezes no médico. E aí, como eu precisava sair mais cedo do meu serviço, né, pra levá-lo no médico, eu optava por comprar uma marmita e comer no trabalho. E assim eu fazia a hora corrida e depois saia mais cedo, tá bom? Então, por isso aqui a gente utilizou, que era a meta de duzentos reais, a gente gastou cento e setenta e quatro e cinquenta e nove. Então, duzentos menos cento e setenta e quatro e cinquenta e nove. A gente ficou aqui positivo em vinte e cinco e quarenta e um. Mais setenta e dois e zero e três. Então, aqui a gente ficou positivo ainda em noventa e sete e quatro e quatro. Vinte e cinco reais. Em remédios, né, na categoria remédios, a gente estimou gastar nesse mês de dezembro duzentos e cinquenta reais. E a gente gastou duzentos e cinquenta e dois e trinta e quatro. Então, aqui a gente ficou negativo, não é positivo em dois e trinta e quatro. Mas, no geral, a gente ainda ficou positivo. Então, noventa e sete e quarenta e quatro menos dois e trinta e quatro. Então, aqui a gente ficou positivo em noventa e cinco e dez. Então, aqui na categoria de remédios, a gente vai tirar dois reais. Na categoria casa, a gente tinha estimado comprar duas toalhas de banho. E a gente comprou, mas como tinha ficado mais barato do que eu tinha imaginado, e eu optei também por comprar os puxadores de guarda-roupa. O meu guarda-roupa tava bem quebrado, tava bem danificado os puxadores e ficava feio. O quarto tava tão bonitinho pintado, mas aqueles puxadores davam um aspecto de velho, sabe? De mal cuidado. E aí, eu optei por comprar os puxadores também e colocar aqui nessa categoria casa, tá? Porque, como tinha ficado mais baratinho as toalhas do que eu imaginei, eu acrescentei aqui. Então, aqui em casa, a gente tinha estimado gastar noventa e cinco reais. Mas, na verdade, a gente gastou cento e quatro e sessenta e seis com os puxadores. Então, noventa e cinco menos cento e quatro e sessenta e seis, a gente ficou negativo em nove e sessenta e seis. Mas a gente tava positivo em noventa e quatro, noventa e cinco e dez. Então, a gente ainda tá positivo em oitenta e cinco e quarenta e quatro. Então, aqui, a gente vai tirar nove reais. Cinco, sete, nove. E na categoria filhos, a gente tinha estimado gastar em fralda cento e cinquenta reais. A gente gastou cento e dezenove e oitenta. Em lencinhos do mês, a gente tinha estimado gastar quarenta reais. A gente gastou meia sete e sessenta e cinco. Em presente de Natal pra minha filha, a gente tinha estimado gastar cento e trinta reais. E a gente gastou cento e vinte e um e sessenta e sete. Presente do meu filho, a gente tinha estimado gastar sessenta reais. Mas a gente conseguiu economizar bastante e gastamos apenas trinta e cinco e oitenta. Material escolar. Aqui que o bicho pegou, né, gente? Porque eu optei por comprar o máximo de coisas que eu conseguisse e eu comprei muita coisa, tá? Depois eu vou compartilhar com vocês. Eu já compartilhei no vídeo de comprinhas, mas eu vou fazer um novo vídeo também já nesse mês. Da lista completa de materiais, quanto eu gastei, o que a escola pediu, tudo detalhado pra vocês. A gente tinha estimado gastar noventa reais, mas a gente gastou duzentos e sessenta e cinco e sete. Em amigo secreto da minha filha, a gente tinha estimado gastar cinquenta reais. A gente gastou quarenta e oito e vinte e dois. A roupa de formatura da minha filha, né, que era uma roupa específica, uma saia de tule, uma blusinha de alcinha, um tênis de cano longo, essas coisas. A gente tinha estimado gastar aqui noventa e cinco reais, mas a gente gastou oitenta e sete e quatorze. Aniversário do meu filho, né, os preparativos já pro aniversário dele, que será em fevereiro. A gente tinha estimado gastar noventa reais, né, nesses preparativos, mas a gente gastou bem menos. Eu só comprei alguns itens de papelaria, a gente gastou vinte e nove e oitenta. Roupa da minha mãe, eu queria dar uma calça jeans de presente pra ela e eu gastei noventa e nove e noventa. Aqui tava previsto gastar cem reais. Agora, eu vou fazer aqui a continha com vocês e ver se a gente ficou no negativo ou no positivo nessa categoria. Então, aqui a gente ficou no negativo em setenta reais e cinco centavos. Aqui a gente tinha ficado no positivo em oitenta e cinco e quarenta e quatro. Então, aqui a gente vai ficar ainda no positivo em quinze reais e trinta e nove. Então, aqui a gente tem que tirar setenta reais de filhos. Então, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, setenta, né? Isso. Setenta reais de filhos. Nosso dinheiro quase acabou. Mas tá bom, né? A gente ainda tem um dinheirinho aqui, a gente ainda tem quinze reais. Na categoria de doação, eu tinha estimado gastar cem reais. A gente gastou cento e cinco. Então, aqui a gente ficou negativo em cinco reais. Na recarga de celular, eu tinha estimado gastar trinta reais. E realmente eu recarguei trinta reais. Mas na PagSeguro, né? Onde eu tenho conta. Se você colocasse trinta reais em crédito num celular, eles devolviam dez reais no cashback quando você fosse pagar alguma conta de consumo. Então, eu coloquei trinta reais no meu celular. Eles me devolveram dez reais quando eu fui pagar minha conta de água. Aí, minha conta de água tinha dado noventa reais. Eles abateram os dez reais e aí ficou oitenta reais. Então, por isso que aqui eu vou marcar só vinte reais, tá? Porque os dez reais eu ganhei de cashback. Então, aqui eu economizei dez reais. Aqui as camisas do meu esposo, né? Ele tava precisando de algumas camisetas e a gente optou por comprar no site da TNG. A gente tinha estimado gastar cento e cinquenta reais e a gente gastou cento e cinquenta e três e noventa e seis. Então, aqui a gente ficou negativo em três e noventa e seis. Aqui a gente ia fazer uma viagem, né? A gente fez, na verdade, uma viagem pra Aparecida do Norte e a gente ia levar minha avó. Por fim, minha avó, que eu vou passando mal, não quis ir, mas a gente foi da mesma forma. E eu acho, eu não sei se eu fiz o cálculo errado aqui, né? Não sei, gente, mas eu gastei bem mais do que eu tinha imaginado. Eu gastei aqui quinhentos e vinte e oito e quarenta e um. Então, aqui a gente ultrapassou menos quinhentos e vinte e oito e quarenta e um. Ficando negativo em cinquenta e oito reais e quarenta e um centavos. Porque como a gente foi em cinco, né? Toda a minha família, e aqui já contava gasolina, pedágio. Então, só de gasolina e pedágio, a gente gasta uma média de duzentos e cinquenta, trezentos reais. E o restante seria só pra comida, né? Mas aí, como a gente foi em cinco pra passar o dia todo, com cento e setenta reais não deu, né? A gente acabou comendo e gastando mais do que eu tinha aqui imaginado. Então, por isso que aqui ultrapassou. Agora, vamos ver aqui como que a gente ficou. Então, cinco negativo mais dez menos três e noventa e seis menos cinquenta e oito e quarenta e um. Então, aqui a gente ficou negativo em cinquenta e sete e trinta e sete. E aqui no final ainda mais quinze reais e treinta e nove. A gente ficou aqui negativo em quarenta e um e noventa e seis. Então, esse dinheiro aqui eu vou tirar. E a gente ainda vai ficar devendo aqui quarenta e um reais e noventa e oito centavos, tá bom? Gente, pra quem acha que meus planejamentos são perfeitos, não são, tá? Eu também fico no negativo. Eu também uso minha reserva de emergência. E aqui é a total realidade igual daí, tá? Não tenho nada de especial, não, que vocês não tenham. E Nina, eu tinha estimado gastar sessenta reais, né? A gente sempre gosta de um creminho, um esmalte, alguma coisa. Mas, gente, eu não sei se aconteceu esse mês, que eu fiquei... Acho que foi o calor. Eu sofri muito com o calor. Não usei maquiagem, não comprei meu creme, não fiz meu skincare. Não sei. Depois meu filho ficou doente, foi pior ainda, que eu mal penteava o cabelo. Mas tá bom, né? E aí, nesses sessenta reais aqui, eu só comprei os negocinhos de colocar aqui no buraquinho, né? Pra proteger, pra não rasgar. Eu nem coloquei em todos ainda. E aí, eu gastei onze reais e sessenta e um centavos. Então, eu consegui economizar bastante. Então, aqui... Então, aqui eu podia gastar sessenta reais, gastei onze e sessenta e um. E eu fiquei positiva em quarenta e oito e trinta e um. Então, aqui, quarenta e oito reais. Então, um, dois, três, quatro, dois, quatro, seis, oito, quarenta e oito. Mas aí, eu estava negativa em quarenta e um e noventa e oito. Olha, gente, eu fiquei no positivo de novo. Então, aqui eu vou tirar quarenta e dois, tá? Do que eu já tava devendo. Eita, eu vou tirar tudo. Ô, meu Deus, alegria de pobre. Alegria de pobre dura pouco. Tava cheio de dinheiro, agora já não tenho mais. Parece a gente quando recebe, né? A história do meu tio, minha mãe fez o bolo, mas aí meu primo comprou os ingredientes. Aí, eu já dei os setenta reais pra ele. Não sei se ele gastou tudo, mas eu dei porque, né? Ele já gastou com gás, né? Porque minha mãe fez na casa dele. Então, eu já dei os setenta reais. Aí, aqui, chocolate pra moça que leva minha filha na escola, né? Eu comprei uma cesta da Balduco e um presentinho pra filha dela. E a gente gastou setenta e cinco e setenta e sete. Então, sessenta menos setenta e cinco e setenta e sete. A gente ficou aqui negativo em quinze e setenta e sete. Chocolate médica, eu coloquei chocolate pras professoras da minha filha. A gente comprou três caixinhas de bombom. E a gente gastou aqui vinte e nove e noventa e quatro. Então, sessenta menos vinte e nove e noventa e quatro. A gente ficou aqui positiva em trinta reais e seis centavos. Então, menos quinze e setenta e sete. Aqui a gente ficou positiva em quatorze e vinte e nove. Se vocês estiverem ouvindo os gritinhos, é o meu filho, que já tá bem, graças a Deus. Então, vocês relevem. Porque, graças a Deus, ele está gritando, né? Se ele tá gritando, correndo, comendo, é porque tá tudo bem. Então, vamos deixar eles gritarem. Então, aqui, quatorze reais certinho. E eu vou colocar aqui. A gente vai terminar com o dinheirinho. A gente já tinha mais seis reais e quarenta e um. E a gente vai terminar o mês com vinte reais e setenta centavos. Deixa eu ver se é isso. Dez. Dois, quatro, seis, oito, dez. Gente, vinte reais. Foi isso, gente. Mas eu quis compartilhar, sim, com vocês. Pra mostrar que aqui a realidade é essa, tá? Às vezes, em uma categoria, a gente gasta mais do que a gente tava imaginando. Em outras, a gente tenta economizar pra compensar aquelas que a gente gostou mais. E assim a gente vai indo. O importante é, no geral, a gente terminar no positivo, que foi o nosso caso desse mês de hoje. Mas, se tiver algum mês também, a gente que dê negativo, ok. Né? É coisa que acontece. Provavelmente, a gente teve um imprevisto grande. Provavelmente, a gente não... No planejamento, a gente esqueceu alguma coisa e teve que gastar. Então, também acontece. Tá tudo bem. A gente tá em fase de aprendizado. Todo mundo aqui. Tanto eu quanto vocês. Então, se alguma vez, né, negativo, também não tem problema. No próximo mês, a gente continua, né? A gente só não pode desistir. Porque se a gente desistir, a gente já perdeu tudo. Então, nesse mês, a gente conseguiu economizar. E ainda ficamos com R$20,70. Como sobrou, eu vou colocar na nossa caixinha da Poupar para Aproveitar, né? Que agora, em janeiro, nesse mês, a gente vai fazer alguma coisa que eu ainda não sei. Agora, pra vocês, quanto que a gente tem nessa caixinha. E aqui, gente, na nossa caixinha Poupar para Aproveitar, A gente tem um pouco mais de R$300,00, tá? Então, esse dinheiro, eu acho que vai ser mais que o suficiente para a gente conseguir ir nesse restaurante que a gente quer. Então, aqui, nesse mês, a gente conseguiu economizar R$20,70. E eu vou colocar agora com vocês. Prontinho. E esse é o valor que a gente tem na nossa caixinha, R$322,22. E assim ficou o nosso check-in de gastos desse mês de dezembro. Agora, eu vou pegar aqui o meu envelope da minha caixinha, Poupar para Aproveitar. E vou guardar esses R$20,00 aqui. Aqui, a gente já tem R$250,00, R$70,00, R$90,00, R$2,00, 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 R$2,00. E aí, quando a gente for gastar esse dinheiro, eu mostro aqui em algum vídeo para vocês, a gente, como que a gente gastou, tá bom? E esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Esse é o primeiro vídeo de 2024, e eu espero que a gente fique juntinhas nesse novo ano que se inicia aprendendo e crescendo juntos, tá bom? Já peço aqui para quem gosta de mim, para quem gosta do canal, para quem gosta dos meus vídeos, curtem, compartilhem, comentem, porque me ajuda muito. E assim o YouTube recomenda esse meu vídeo para mais pessoas, tá bom? Até o próximo vídeo e tchau, tchau!